Para de miagar Tem que miar pra ela um pouco Uma conversada com a gata Aí ela fala, ué, esse humano tá miando de volta Ele nem sabe o que tá miando Ah, devendo pulou da autoescola Beleza, então Vamos ver Como aqui Nossa senhora Tô querendo mandar um comando aqui Mas tem um cara atrás de mim Olha aí Sai, 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 sai Dá rodinho Joga de ré Opa Caramba, esse carro tá rolando demais Tá perdendo a traseira E é muito fácil! E eu consegui! Rolou! Os caras devem estar ficando doidos aí Pera aí que eu tenho que dar uma diminuída nessas viaturas aqui O que que está acontecendo com esse gato? Que não para nem eu não estou vendo ela Vamos ver Será que meu gato está preso em algum lugar? Vamos ver, vamos ver... Vamos ver por aqui Temos uns 4 minutos ainda de fuga Opa! E aí galerinha? Vai e vem aqui Vai e vem aqui Burm! Burm! Eu acho que meu gato está preso, cara! Agora eu tenho que ficar aqui Não é muito inteligente ir para off-hold enquanto você foge dessas caminhonetes aqui Opa! 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 Quase joguei na água Todo mundo capotando! Como saiu do beco, cara, foi sorte pura O cara me fechou O cara me fechou O cara me fechou Mas aí veio outro e me ajudou empurrando O cara me fechou Agora é hora de caminhar, galerinha Agora é hora de caminhar, galerinha Arruma carro! Arruma carro! Arruma carro! Arruma carro! O cara me fechou 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 Espera aí que eu quero fazer uma coisa Vamos ver se vai dançar, acho que não dá certo Ah, deu certo, malandro E agora? Ué, cadê todo mundo? Agora deu certo O Wesley que ia gostar de ver esse aqui, ele adora o pulo da outra escola O Nyx também, né? O Nyx e o Wesley que são doidão pelo pulo da escola Se tivesse mais um negocinho pra subir aqui, uma granadinha, dá pra subir ali em cima Olha lá o cara Falou aí Ficaram preso na dedo A polícia ficou presa lá dentro Ai, que legal Será que tem algum carro no mapa aí? Vamos subir aqui Vamos ficar olhando aqui em cima que aqui é segura Deixa eu mandar um salve pro cara aqui Salve pro cara aqui Deixa eu ver Suspeito, escapou Essa foi boa, hein? Era essa a ideia que eu tive Na segunda vez que eu pulei ele dentro Só que não deu certo Só que não deu certo